Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo, pra você ligado na Globo, com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles, pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser pra mexer com todo mundo. Éder Dudu Marlo Freitas Dudu Manda pra frente, arma a correria. A abertura é boa. Gabriel Ramiro Gabriel Ramiro Busca no meio, faz o lançamento longo Janderson Foi falta Bola pra área Fez o que deu pra fazer no momento. Futebol na Globo, aqui é emoção. Em posição legal, ele recebe. Vem na jogada individual. A bola viaja com perigo. Limpou, bateu! Futebol na Globo, na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Futebol na Globo, na Globo, aqui é emoção. Dominou, dominou, bateu! Futebol na Globo, aqui é emoção. Bateu pro gol! Lá, vem bola pra dentro da grande área. Toque de cabeça pro gol! Gol! Gol do Corinthians! Subiu mais alto que todo mundo, testa firme pro fundo do gol. Vai pra área e guarda! Ele não tava marcado de perto. O jeito que ele chega, ele não tem uma marcação em cima dele. Aquela história do cara que vai atacar e se mexe. Chegou na frente. Não tem como marcar. Primeira chegada, praticamente. Mas abre o placar. Dominou, bateu! E aí? Aí o Luan. Limpou! Bateu! Dudu! João Paulo! Aí o Luan. Usou habilidade, tocou boa bola. Olha que boa troca de passes, ó. Olha pra área. A posição é normal, mas ele bateu pro gol! Sobra o rebote pro chute perigoso! E aí na base do lançamento. Dudu! Vai ao ataque! Tem ido pouco! Ó o Otero. Foi boa bola, hein? Fez bem a jogada. Não passou tão bem assim. Marlo Freitas. Janderson. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Dá uma gingada. Cruzamento pra área. Bateu pro gol! Pra fora! Perde a chance do jogo! Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Marlo Freitas. Marlo Freitas. Gil. Gabriel. Lua. Agora o passe mal feito. Gemerson. Gil. Vai na base do lançamento. Já abriu lá na direita. Lua. Chega bem de ladrão ali. Gemerson. Tocou a bola pra fora. Arremesso lateral. Lua. Gemerson. Gabriel. Gemerson. Pode até arriscar o chute. E o juiz agora marca a falta. Se o juiz ficar apitando e conversando, conversando e apitando, essa falta vai ser cobrada lá pelas seis e quinze da tarde, mais ou menos. Já perdemos um minuto. Perigosa a falta, hein? Do jeito que tá o jogo, meio travadão, né? Sem nenhuma jogada articulada. Bola parada é um perigo. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Sobrou a bola. E olha, foi pra fora por pouco. Jemerson. Jemerson. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Fábio Santos. Gabriel. Fica com o arremesso lateral. Bruno Mendes. Fábio Santos. Fábio Santos. Dudu. Perdeu a bola. Faz a abertura do lado direito. Limpou, pode pintar. Lua. Aí o Fagner. A ideia é boa. A execução também. Wellington. Se manda pro campo de ataque. Deixou o adversário pra trás. Mais uma bola esticada. Aí o Luan. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. Fagner. Foi baixo a bola. E foi derrubado. Essa até que não era pro amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Afasta o perigo. Tocou. Tocou a bola pra fora. Arremesso lateral. Aí o Gabriel. Joga a bola dentro da área. Cabeçada. Cabeçada. Cabeçada pra fora. Cabeçada. É, ficou apertado E acabou se complicando Lua Vai levando o time pro campo de ataque Tenta mais uma vez uma bola esticada Fábio Santos Limpou por dentro Gol 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 do Corinthians Dois a zero senhoras e senhores Fato é Que o estádio vai à loucura Acendeu a fogueira aí no estádio Éder Aí o Luan Deu uma cochilada Perdeu a bola Ele fica no chão E o árbitro apita a falta Aí o Luan Ele marca a falta Deu pra ver que ele não gostou, né? Mas tomou amarelo E amarelo bem aplicado Até porque ele parou Claro E provocou o contato E se eu sou o treinador Eu grito assim Pra que? Clóvis, Clóvis Pra que? Afasta, joga pra longe Prefere o cruzamento E o corte foi Limpou Bateu Oh, louco Nessa jogada O jogador que tem que fazer o gol Ele sabe que todo mundo Tá vindo correndo pra cá Ele tem que fazer muito rapidamente A visão ali do gol E nem sempre ele sabe onde ele está Ok 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 Ó o Botero Aí o Luan Ramiro Abre Bem na esquerda Chega com perigo Olha que boa Limpou Bateu Bola foi boa A torcida gostou da trama Aí o Fagner Os mais velhos já ouviram o ditado Seguro morreu de velho Os mais modernos É Tem Tem medo Joga pra fora essa bola Foi boa bola Olha que boa bola Nas costas da zaga Vai e faz o corte Foi pra jogada E conseguiu fazer o corte Lua Mais uma bola esticada Fica com espaço Dudu E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo